Música Pensa num lugar bonito Aí rapaziada, pensa num trem ajeitado esse cantinho aqui Não pode falar onde que é, que é particular Mas tem peixe demais no lago aqui, fé doido Samba né Aí rapaziada Tá amarelo e vermelho, tá amarelo e vermelho esse rio piscando Pensa num trem briguento Peixe demais, mano Já tá aí do tucuna Aí ó, quem falou que o Lucão não vinha Lucão veio Que foi Lucão? Tá olhando por quê? Ó, já foi Não, no fígado Que desse Soltou Vai soltou Tem peixe não Tem peixe que não, viu Puxa, ali dá 5 segundos Ó lá, já foi Puxa, trem Engole inteiro Pra enfisgar o C Mato Grosso Filho 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 Ó, uma ondona que fez Pra cá Fez demais, tô Vixe Maria Ui, soltou Faltou uma vara boa Pra arremessar no meião Vixe Foi perto Ó Pegou o pintinho aqui, rapaz Pegou na bocada só o pintinho Ah, filho, pintinho Você tem que deixar ele levar, hein Não deixa acabar não Deixa acabar não Senão ele vai levar a sua carreta embora A multe não estoura não Não, deixa, deixa Engoli Oi, o bicho engole rapidão O pintinho, cara Correndo também Que porra é essa, doido? Cadê? Como você tá iscando o trem? Isso aqui, ó Só que se ele Vem pegar ele Ele já entra no zólo, ali, ó Levou dois de uma vez Tchau, tchau Tchau, tchau